PC simples no portal BRX? Sim! Não é porque eu monto a maioria dos computadores para jogos? Não é por isso que eu não monte computadores mais simples para uso, para trabalho de escola, Word, Excel, uma máquina mais básica para trabalhos do dia a dia. A qualidade, como eu sempre disse para vocês, é sempre a mesma. Então, enquanto roda a abertura, se inscreve no canal e marque o sininho para receber as nossas atualizações. A Erika entrou em contato comigo, querendo comprar um computador mais básico para usar em casa, para trabalhos de internet, textos e coisas assim. Nada para jogos, nem edição de vídeo, nem nada do tipo. Só que queria uma máquina realmente montada adequadamente, com peças de qualidade. E foi o que eu montei para ela. Ela até me mostrou alguns orçamentos que ela fez na cidade dela. E quando eu fui olhar no orçamento, por exemplo, só o gabinete já com a fonte custava R$170. Então, reparem, hoje uma fonte de qualidade, só a fonte custa mais que isso. Eu expliquei para ela a importância dos componentes da máquina e montei essa configuração para ela. Processador I5, processador muito bom já para upgrade no futuro. Uma placa-mãe B250, que tem vários recursos também e possíveis upgrades também. Como ela não vai usar para jogos nem renderização, nós nem colocamos placa de vídeo por enquanto. No futuro, caso ela queira fazer isso, é só acrescentar a placa de vídeo. A fonte já suporta tudo isso. Uma fonte da EVGA de 500 watts. Coloquei HD de 1 TB, HD novo, tem muita loja vendendo HD recondicionado. Gente, se vocês verem HD de 500 GB, pode ter certeza que a chance dele ser recondicionado é de 90%. Pois as fabricantes não fabricam mais HD de 500. Eu não vendo HD de 500 há muitos anos. Hoje, Seagate, por exemplo, só vende HD de 1 TB para cima. Não vende abaixo disso. Então, nisso aí já mostra para vocês como as lojas trabalham com produtos recondicionados. Eu só trabalho com produto 100% novo. Até os fãs que eu coloquei adicionando no gabinete, aqui no fundo, como no teto, ela não quis colocar uma quantidade maior para não encarecer também a mais a máquina. Mas, fãs de qualidade. Esses dois fãs são fãs da Corsair. São fãs com boa refrigeração e vida útil também. Uma máquina, realmente, da forma que vai atender a necessidade dela. Eu não faço orçamento para os meus clientes, de forma a fazê-los gastarem valores que não são necessários. Mas, prezo muito pela qualidade dos componentes. Como eu disse, só trabalho com peça de primeira linha. A peça recondicionada faz com que o computador fique travando, reiniciando, dando aquelas travadinhas indesejadas, erros na hora que você está salvando o arquivo. E uma infinidade de problemas que acontece quando a peça não é de qualidade, não é uma peça 100% nova. Não é uma peça recondicionada. Vamos agora à parte de trás da máquina, para vocês verem como está a montagem dessa máquina. Como eu sempre falo com vocês, todas as máquinas que eu monto, pode ser de 2 mil a 20 mil, sempre com a mesma qualidade na montagem. Reparem, tudo organizado do jeito certo. Eu até mandei a foto para a Erika e falei, Ah, e o outro lado? Aí eu mandei a outra foto, ela, ah, legal, realmente montada adequadamente. Padrão de qualidade, gente, não deve ser colocado de acordo com o preço ou com o lucro que você vai ter na máquina. Sempre, toda máquina que eu monto, que eu projeto, que eu faço, sempre a mesma qualidade na montagem. Como vocês podem ver, está tudo aqui, tudo organizado, tudo direitinho. Aqui não tem como prender o cabo aqui, então eu trouxe ele junto aqui com o cabo de áudio e prendi ele aqui para ficar organizado do jeito certo. Sempre, gente, sempre eu monto as máquinas com a mesma qualidade. Quem tiver interesse em comprar o computador, otimizar o computador, consertar o computador, fazer uma melhoria nele, um upgrade, é só entrar em contato pelo e-mail que está aqui embaixo na descrição do vídeo. O contato brx.cloud.com Ok? Então, se até tiver algum problema com o e-mail e não foi respondido, deixe uma mensagem aqui no Facebook que eu vou conferir na caixa de spam se aconteceu do e-mail de vocês não terem sido lido por mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por assistir o vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal, marque o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça nas redes sociais, lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau!